E aí, Yuri! Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma ciência, até duas, mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não. Mas do tempo parei, fiz essa canção, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar. Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar. Chorar, vou marcar te ver e não ir, vou te comer, abandonar, essa é a lei do retorno e não adiantar chorar. Essa é a lei do retorno e não adiantar chorar. Então pode ligar, me implorar, sei que a melhor só vai te atiçar, quando nós passar só pra tracar, dessa memória refrescar. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção, pedi uma chance, até duas, mas você só me disse não, mas você só me disse não, mas você só me disse não.